Música Voltando com aquela velha introdução dos tempos passados. Senhoras, conseguimos chegar a 100 mil inscritos. É uma marca que eu ofereço a todos vocês. Não é só minha, é de todos vocês que me apoiaram. Todos vocês aí que se fazem presentes. Há centenas de comentaristas que sempre comentam. Sempre. Não vou conseguir lembrar de todos, mas sempre eles se fazem presentes. Alguns, é lógico, é normal, se afastam um pouco, depois voltam. Mas o importante é que assimilaram, pelo menos eu espero, as realidades do sistema. Por que que esse 100 mil é importante assim? Porque é um número que causa um impacto. E, em termos de Brasil, sem menosprezar aí outros canais, porque não estou afim de fazer treta com ninguém, Surgiram canais bons que tiveram que sair, canais que tinham uma pegada parecida com a minha. Então, cada um que veio e teve que sair por outros motivos, por compromissos pessoais e por cansaço mesmo. Porque cansa, senhores, cansa. Fazer vídeos cansa, principalmente quando você tem outra ocupação. Se eu não tivesse outra ocupação, seria bem mais fácil para mim. Não seria tão pesado. Boicotes da plataforma. Há muito tempo, boicotes da plataforma. E continuam. Não pensem que eu por ter passado 100 mil. Não. Isso terminou. E a coisa ficou pior no ano de 2022. Principalmente nos últimos quatro meses. chegando ao ponto de ficar um mês o canal travado. Um mês com um ganho de 80 inscritos. Sem explicação, sem... Sem nenhuma resposta. Sem nenhuma resposta. Simplesmente travado. E... É aquela coisa assim, ó. Quando você entra no radar anti-mísseis da plataforma. Quando o radar te detecta. Aí você está ralado. E aí você está no... Você está no campo de visão da plataforma. Enquanto você conseguir ir contornando. Você vai... Você vai conseguindo progredir. Só que tem aquele detalhe. Vai ter que dar uma maneirada no discurso. Uma amaciada no discurso. E eu já disse que eu não vou fazer isso. Não, não posso fazer isso, senhor. É... Foi a solução que mais deu certo. Cria... Diversos inimigos? Sim. Mas cria uma massa crítica atuante. Então, não é só apenas... Grandes visualizações. Grandes... Grande número de inscritos. Não. São pessoas que realmente estão colocando as coisas em prática. É isso que eu quero. E... Por exemplo, quanto a monetização. Não estou preocupado aqui em ganhar dinheiro. Acontece que... Para uma plataforma que visa ganhar dinheiro e tem certas pautas... E vocês sabem... É... O... O vídeo que não é monetizado, ele... Ele cai no... Ele vai lá pro fundo da gaveta. Ele não é apresentado para outras pessoas. Outras pessoas não vão conhecer o vídeo. E aí você perde aquele poder de alcance dos caras iludidos. Então, não é questão de dinheiro. Então, não é questão de dinheiro. É questão de visibilidade. Então, no momento que eles tiram a monetização... Você perde... Visibilidade na plataforma. É... Até uns tempos atrás... Os vídeos eram... Eram... Dois monetizados... Três desmonetizados... Três monetizados... Um desmonetizado... Um desmonetizado... Era mais ou menos uma salada. Agora não. Agora é jogo... Bruto. É... São todos os vídeos... Desmonetizados. Aí eu pedi a revisão... Humana. Dali dois, três dias... Aparecia um e-mail dizendo que o vídeo era... Estava apto a monetização. Só que aí eu já tinha perdido o time... Do vídeo. O assunto já não era novidade. Quer dizer... Então é a mesma coisa que nada. Ali quatro dias apresentar... Que o teu vídeo está apto para monetização... O assunto já tinha... Caído no... Na vala. Já tinha se tornado comum. Então, eu já... Vou começar a não pedir... Avaliação... Não manda... Os vídeos. Vou deixar assim mesmo. Alcance... Quem alcançar. E esse número aqui... Ele... Ele reflete assim... Uma... Uma abordagem que eu creio... Sem... Sem... Querer... É... Menosprezar... Outros produtores de conteúdo... É... Muito bons... Que vieram, né? Tiveram que sair... E outros que continuam... Mas... A minha abordagem foi... Realmente... Aqui deu certo... Aqui deu certo... Porque eu peguei... E analisei... E comecei a analisar... Todo... A amplitude do sistema... Tudo... Desde o comportamento feminino... Até... Chegando... Lá nas leis... Em Brasília... Tudo isso eu abordei... Todos os poderes envolvidos... Empresas privadas... Entes estatais... Entes estatais... Tudo... A... A... A reação da sociedade em geral... Eu abordei... Tudo isso... E abordo... Tudo isso... Todo... Toda essa gama... De influências... Que levam a nós... A nós tornarmos... Uma sociedade... Feminina... Porque apesar... De... A maioria dos homens... Ainda estarem... Em sua maioria... Nas posições de poder... Na verdade... É só... É só a questão... De estar sentado na cadeira ali... Porque... Os ditames... Que regem... A... A sociedade... São ditames... Femininos... É lógico... Que... As feministas... Utópicas... Evolucionárias... Elas não... Querem... Apenas isso... Elas querem... A cadeira... Elas querem... A caneta na mão... Porque elas têm... Ambições... Ambições... Terríveis... Terríveis... Elas podem se tornar... As piores... Se chegarem... Coisa que eu não acredito... Mas se chegarem... Estarem... A tomar o poder... O poder... Total... Nós... Estaríamos... Diante... De piores... Ditaduras... Que já surgiram... Estarem... Estaríamos... é vergonha, porque essas feministas, aquelas bem utópicas, aquelas do topo, elas querem arrasar com os homens, elas querem jogar os homens no ostracismo e colocar as mulheres no comando. E aí o homem não vai ter poder de fala, não vai poder ter uma chance de se defender, de ampla defesa, de ter a sua voz ouvida, é isso que elas querem. Total, a total mordaça dos homens. Então, agora o que me vem à mente é uma incógnita, que é o que poderá acontecer de agora em diante. Vamos ter que aguardar o que vai acontecer. Será que vão apertar ainda mais o pessoal aqui dos canais? Será que eles vão partir para um tudo ou nada? Um banimento total? Isso que eu estou esperando. Aquele travamento eu acho que vai continuar. O pinga-gotas ali eu acho que vai continuar. Mas o pior será se eles tomarem uma decisão de varrer do mapa. Qualquer um aí que ouse falar alguma coisa sobre o profano feminino, sobre modernetes, sobre como elas estão agindo, sobre questões de divórcio, sobre questões de divórcio, leis aprovadas e tal. Então, essa é a minha preocupação. É claro que se eu tiver que, se caso me barrarem, eu saio contente. Eu creio que fiz muito mais do que eu imaginava. Para quem começou achando que ia salvar pelo menos meia dúzia de homens, eu acho que batia essa meta muitas e muitas vezes. E agora os nossos assuntos estão virando conversa uma conversa de consultório médico. Eu agora mesmo de noite vi ali um relato de um cara que foi consultar com uma doutora e uma doutora. E a doutora falou na sigla, na sigla. E deu homens que não estão querendo relacionamentos sérios. Uma doutora. Chegou nos ouvidos dela. Chegou nos ouvidos de grandes canais. podcasts, podcasts estão debatendo isso. Quer dizer, por bem ou por mal, o assunto foi introduzido. O que antes não era. Não era. Quando comecei em 2018 aqui, esses assuntos não eram debatidos em lugar nenhum. Eu tinha só uma página no... Usava só meu perfil do Face. E lá eu fazia os meus comentários antifeministas. E aí o que que acontecia? Um levava uma enxurrada de ofensas. E não aparecia um cara para me dar uma mão, para me ajudar. E aí denunciava o meu comentário. O Face me dava bloque. Levei cinco bloqueios no Face. O último foi de três meses. E agora não. Agora você entra aí numa página de notícias, numa página que aborda algum assunto, você vê centenas de homens largando as verdades. E as mulheres estão percebendo isso. Aí é que tá. As mulheres já estão percebendo isso. E estão querendo rebater. E os homens estão rebatendo elas. Então quer dizer, a coisa se espalhou. Agora vai ser por boca a boca. Vai ser na conversa. Vai ser por osmose. Então, senhores, os cem mil realmente é uma marca, para mim, que foi surpreendente. Não achei que chegaria tão longe. Aliás, eu nem pensava nisso, né, quando comecei. Não pensava em número de inscritos. Mas a coisa foi crescendo, foi crescendo, crescendo, crescendo e inevitavelmente eu tive que me meter em algumas tretas, porque você começa a ganhar visibilidade e aí as tretas surgem. Não adianta. Mas essas tretas aí, elas servem para alavancar a narrativa. Quanto mais falarem, melhor. Agora, eu quero dar um último recado aqui, senhores. Como eu não tenho mais condições de fazer vídeos em escala industrial. Faz quatro anos e nove meses, por aí, oito meses, que eu estou fazendo vídeos direto. Eu não tenho mais condições de fazer esse número de vídeos em escala industrial, como se fosse uma linha de produção. Isso é para quem está apenas se dedicando à plataforma. Aí pode-se dar ao luxo de empilhar vídeos e vídeos e vídeos, dois, três vídeos por dia, e amanhã mais um e de tarde mais outro. Eu não tenho condições de fazer isso. Mesmo porque eu gosto de fazer uma abordagem bem sensata. E aí, com pouco tempo, não tem como fazer. E eu não vou aqui começar a fazer vídeos de dois, três minutos falando qualquer lugar comum. Então, vamos continuar, vamos ver o que vai acontecer. E a desconstrução tem que continuar. É algo irreversível. Nossa narrativa é irreversível. Os conservadores 2.0 perderam, os piways perderam, as conservadoras, as modernettes perderam. Agora resta o sistema constituído, que esse aí é barra pesada. Mas, com aquelas três premissas básicas, sem relacionamento sério, sem filhos e sem transferência de renda. Lógico, algum dinheirinho que você gaste não vai fazer diferença. Estou falando de uma grande transferência de renda. Essas três premissas básicas, se vocês seguirem, e se um grande número de homens seguirem, acabou. Nós, nossa narrativa sai vitoriosa. E menos homens vão se dar mal aí na salinha do fórum, ou na delegacia. Porque tentar salvar esse Titanic é só para o cara que está voando, né? Está dormindo, acordou agora e ele acha que pode fazer alguma coisa. Não tem mais volta. Não tem mais volta. Essa geração que está atrás aí, a geração canela de pé de milho, essa geração aí pode se contar como uma geração perdida. E depois dela, dessa geração, não haverá outra. Então, é só aguardar aí a derrocada. Agora nós temos que nos preservar, né? Porque isso vai trazer problemas para todo mundo. Então vamos focar em nós mesmos aí e tentar nos salvar. Não podemos também cair na sarjeta. Não vai ser fácil. Mas nós temos que tentar. Não podemos deixar aí nos levar ao altar de sacrifícios aí como cordeirinhos mansos. Temos que dar uma resposta. Então era isso aí, pessoal. Batemos a marca e vamos ver o que que vem por aí. Parabéns a todos pelo apoio e mesmo de boicote em boicote chegamos a essa marca. Até mais, senhores. Até mais, senhores.